Fala galera, tudo bem com vocês? Vidinho super curto, tá? Tô gravando aqui no carro Como vocês sabem que eu não trabalho só com a internet Então, conforme vai dando A gente vai postando do jeito que dá, né? Inscrito do meu canal Fez a seguinte pergunta André, tem uma parede que tá tendo umidade Tá? A minha parede é toda molhada, ou seja Ficou molhada um tempo e agora tá descascando Como combater? Será que eu posso tá utilizando o isopor? Experiência própria, galera Eu utilizei no meu apartamento Tem mais ou menos 8 anos, tá? Então minha parede era descascada Coloquei o isopor Funcionou Vou tá fazendo um teste na piscina Vou preparar o isopor, lógico Porém eu vou deixar lá na piscina Vou deixar mais ou menos umas 3, 4 horas Vocês vão ver que o resultado final É muito bom O isopor não deixa a água passar de um lado pro outro Então se você tem uma parede com umidade O certo é consertar Sobe no telhado Verifica se não tem uma telha quebrada Vai na parte de fora Ver se a parede não trincou ali Se tem alguma coisa que tá fazendo Com que a água passe de um lado pro outro E forme aquela Aquela umidade, né? Porque vai molhar E depois automaticamente vai soltando Beleza, pessoal? Então acompanha aí Vocês vão ver que o isopor Consegue combater a umidade que vem de fora Vou tá passando massa acrílica Depois que secar Vou dar uma pequena lixada E vamos tá fazendo o teste Bom, galera Nossa massa acrílica já secou Agora é a hora do teste Será que vai funcionar? Vamos lá Vou tá colocando aqui, ó O isopor já tá na água Vou colocar esse papel aqui Que é super fácil de ver Quando tá molhado E vou colocar um guardanapo Olha só Então vou deixar um tempo aqui também, tá? Vou colocar aqui Vou prender com Dois copos aqui Justamente pro vento não tirar Vou tá deixando umas quatro horas aqui Pra gente realmente ter certeza Que funciona Que o isopor não vai passar A água pra cima, tá? Então vou deixar aqui Deixa eu ver que horas que é agora São exatamente 13h57 Quando for mais ou menos 16h Eu venho Olhar Se realmente funcionou Ou não Bom, galera Hora de tá retirando Vamos ver Que horas que é agora 17h25 Então Vamos ver se molhou o outro lado Deixa eu tirar os copos aqui Primeiro eu vou tirar o papel Observe Seco, tá pessoal? Vamos ver o outro Então pode fazer Olha a placa Zero de água na parte de cima aqui Observe aí que tá dentro da piscina Como vocês puderam acompanhar no vídeo Realmente Depois que você prepara o isopor Ele não deixa a água passar de um lado pro outro Então é possível tá fazendo André Como preparar o isopor pra tá aplicando na minha parede Pessoal Pra instalação Arga massa AC3 Pra acabamento Massa acrílica Lixou pra pintar Tinta acrílica A base de água Pode ter certeza que Vocês vão passar muitos anos sem mexer nessa parede Tá? Vai resolver Pode voltar É... Não posso afirmar que não vai voltar Tenho na minha casa 8 anos Até agora Continua do mesmo jeito Então é uma solução É simples Rápida de fazer Que você não gasta muito Comprar umas placas de isopor Vai lá Faz toda a aplicação que dá certo Valeu pessoal